Bem-vinda ao meu mundo, meu jeito é matuto Bem-vinda ao meu mundo, lançamento dessa semana, quinta-feira agora Safadão, Rei Vaqueiro, Clipe, seu aplicativo de música, lançamento de música nova do Safadão Fiquem atentos, fiquem ligados, vambora Fazer uma caminhadinha aqui agora Fiquei liberado pra fazer uma caminhadinha, depois entrar no açúdio ou na piscina Continuar fazendo a fisioterapia, graças a Deus, tô bem melhor Já tô bem melhor, graças a Deus Bem mais liberado E aqui assim, a caminhada já é pelo Aras, já vou olhando as coisas Aqui acabou, nasceu ontem aqui, ó Ei, ei rapaz Achei um machinho Aqui quando tá perto de nascer, vem pra cá, pra maternidade Ali nasceu já tem alguns dias Acabei minha reunião agora Fazendo essa caminhada aqui até a casa Passando pela praia aqui, ó Os meninos almoçando E aí Ei, cabeludo Bora almoçar, bora almoçar Que é isso aqui, meu amigão? Carne de porco Cozidozinho E olha quem ele veio me visitar O que será que ele veio fazer aqui, hein? Música, barulho No Aras, eu pensei que você vinha comprar um cavalo Também, só no leilão, né? Quando é? 15 e 16 de novembro Dessa vez sai 15 e 16 de novembro Lá na Arena Pixbet No dia 16 vai ter show do Safadão e do Leonardo Vai tocar no leilão? Não, no evento, pro público Vai ter um showzão da vaquejada Encerramento do campeonato É, amigo Por isso que esse CDzão aqui, ó Vai dar bom, viu, galera CDzão top vindo aí, meu filho Tem que tá no jeito Macha Chama E essa semana tem? Lançamento Bem-vindo ao meu mundo Igual do Safadão e Rei Vaqueiro Bem-vindo ao meu mundo Vamos lançar Pedrada É agora quinta, né? Quinta Quinta-feira agora? Quinta Então fechou Aprendeu a cantar, Lourinha, a música? Bem-vindo ao meu mundo Mas já ouviu, já ouviu? Já Gostou? Top, viu? Boa, né? Boa demais Isso que é um sucesso Mauro Só uma perguntinha, chefe Mauro Tudo é daqui da fazenda, né? Tudo é daqui Batata Batata a gente colheu hoje ali embaixo Fresquinho Feijão Daqui também Cuscuz É, já o cuscuz hoje a gente comprime, né? Que não deu tempo de moer Entendi O porco O porco foi um porco Porquinho de manhãzinha que a gente tirou ele ali de baixo Não dá, dando umas três arrobas Tá bom demais, obrigado Fiz maldição ali agora Tava preparando as coisas novas Pra mim dar uma olhada aqui nos bichos The best Alô Brasil Quem aí, a Bela? A Bela E aqui é o Rocket Pra mim é um dos melhores filhos Que já nasceu aqui em casa Filho do Dom Príncipe Bá Que é o nosso primeiro garanhão Esse aqui é o Rocket Apolo Cavalão Pretão Que nego Como é, mano? Depois que ele entrou no ramo O padrão subiu 20% Quem tem égua de um milhão agora É um milhão e meio É um milhão É porque eu já estava mandando sozinho o senhor Embora gastar esse dinheiro Da Bete e Vipe Eu estou pronto toda hora A minha Bete é bem miudinha Mas você está pronto para parar de querer E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti